Fala galera, aqui quem? Fala vagabes trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera vamos fazer aquele treinos da agorizada, beleza? Treinos de vocês que vocês botam nos comentários e tal, antes de tudo se vocês quiserem botar um treino aí nos comentários Fiquem à vontade pra deixar o código e tal, beleza? Então vamos lá, mano, dessa vez eu baixei três treinos, como se diz, de praxe aleatórios, né? Então vamos aqui, tem o treino do básico da Sentra aqui, do Sentry Drey Tem o de Redirect e Air Dribbles aqui do Zwine.exe E o nova sequência aqui do Diogo, beleza? Então vamos lá, mano, já tô com os três treinos baixados aqui O que vamos fazer? Vamos jogar, né? Vamos jogar, vamos começar aqui pelo básico do centro Vamos lá, vamos dar um playzinho aqui Pelo jeito a bola vai ser um Aeros aqui, a gente tenta... Beleza! Começamos como? Começamos com um azarzinho de leves ali Quase fizemos de primeira, não deu Acontece, né? Ah, errei Tá acertado O que eu fiz aqui? Tentei fazer um Malabares todo louco Foi, beleza Foi a primeira fazinha aqui Vamos lá Básico da Sentry O que é Sentry, mano? Sentry é teu clã? É isso? Mesma, errei Ó, ele faz o dunk, será que dá pra nós fazer o dunk ali? Não sei, mas eu vou tentar fazer o redirect Nossa, quase É mais legal fazer diretão do que Tentar pegar o dunk, eu acho, né? Tá, mandar assim ó, de peixe Foi! Nossa, que paulada Foi há quantos por hora? Eu sei Isso aí, sentry Achei que tinha sido mais O que é Sentry? Sentry deve ser um clã, né? Pelo jeito Subi na parede aqui Foi? Tá Que bom que não foi, até porque Essa é uma bela de uma bosta, né? Foi, 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 foi Nossa, foi de segundo já Esse aqui até que foi bonitinho Eu não fiz Só tirei o carro da parede Toquei na bola Ah, dunk Não Não, agora foi Nossa Duas vezes seguidas Não, a do dunk ia ser Trê bonito, mano Ah, esse aqui também foi bonito, mas Aquele outro ia ser melhor, né? Vou ver aqui Tem que tentar conduzir Isso mesmo Tentar fazer de Ah, errei Errei aqui no final Podia tentar fazer de primeira Ainda não fiz Nossa, mano A bola cai meia torta, né? A bola cai Meia Ah Levei por cima Ela cai meia Devagar Tem que tocar aqui Agora vai Beleza Não fizemos nenhum de primeira ainda Mas vamos buscar, hein? Vamos buscar O gol de primeira Vamos lá Que ir direto Errei Acho que não era tão difícil Como é que errei Errei de novo Tá, ia ser o gol Mas ia ser uma merda Tem que fazer Um melhorzinho Tipo esse Tipo esse Porque fazer gol Assim Meio bosta Fica meio chato, né? Dunk Ah Não foi forte o suficiente Tá Eu vou deixar Só porque foi de primeira Fazer um de primeira Sempre é bom Não sei se era pra fazer o dunk Foi meio Fraco o meu toque, né? Depois completei Ó Esse aqui é outro Que vai Ih, a bola Nossa, a bola vai cair Mais rápido do que eu pensava Ah, imagina o dunkzinho ali A bola caiu mais rápido Do que eu pensava Então Ter que só dar o toquezinho É Só dar um toque Isso aqui não é difícil, não Só vim aqui Ah, né? Então foi bonito o gol Mas Mas vamos que vamos Vamos lá Que tem bastante níveis Esse aqui Opa, esse tá Esse aqui já Esse aqui eu já fiz uns parecidos Tentar pegar Ah, beleza Que não entrou Beleza que não entrou Meu nome é Raimundo Ah, beleza Ter que pegar aqui Tocar pra Agora foi Foi, foi, foi Beleza Quase que não Deu zero segundos Bem na hora Deu bem certinho Olha ali, ó 14 por hora também, né? Isso aí nem Nem O que eu fiz, mano? Ah Isso aqui é all drag Mas eu não vejo all drag Aqui É, não dá Aqui eu só vejo Ciling drag, mano Ciling shot, quer dizer Não é ceiling drag Nossa, gaveta Quem precisa de all drag Tem ceiling shot Ó, de primeira ainda O ceiling shot Errei dois all drag E fiz De ceiling, ó Foi lá no ângulo Ó, foi bonito Foi bonito Diz que ia do outro lado Ah, tá Acho que eu sei O que tem que fazer Acho que tem que tentar Tipo, chutar daqui Dankar Mas Foi gol direto Não quero Não queremos gol direto A gente quer Dan Errei Errei o dunk Quer dizer Eu acho que é essa a intenção, né? Deve ser Deve ser Essa Tá certo Tá Certo Nossa Mas de novo, cara Todas passaram pertinho Como assim? Tá, vai direto, né? Vai Tá Como assim todas passaram pertinho do gol? Ah, agora foi Dei um pinch na trave Dei uns três toques ali na trave Deixa eu até ver isso Foi, foi É, eu dei Meio que um dunk cagado ali Agora do outro lado, né? Que merda que eu fiz I don't know I don't know Tem que tocar aqui Subir no teto e fazer É, viaja Viaja, né? Vagabos Não viaja, vagabos Não viaja que Vai ser gol direto Fazer que nem do outro lado Tentar dunkar Tentar Foi Achei que não ia dar Nossa, não picou no chão ainda Beleza Até que foi legalzinho O dunkzinho Ó o outro All drag, será? Tá, mas eu vou Eu vou no ceiling All drag é a minha bola esquerda Eu vou no ceiling Aqui Não Tá sacado É, folgas Vou considerar isso Depois Não, depois desse Ceiling shot Que picou na linha ali Nunca mais, né? Nunca mais É, beleza Olha onde é que foi a minha bola Isso aqui deve ser Que nem aquele outro lá Tá pra cima Nossa, quase Cara, quase Foi quase o dunk Esse é muito bonitinho Foi Tá, esse aqui até que foi legalzinho Foi bonitinho o gol Bola bateu no travessão Quando bate no travessão Fica bonito Quando bate no travessão Bola vai picar Vai bater na parede? Ah, sabia Quase errei ainda Sabia que ia bater na parede Eu fiquei muito em dúvida Em ir na bola ou não Beleza Fizemos o outro de primeira Que é o redirect Finalesco Como é que errei isso? Alguém me explica Como Eu errei isso de novo Tá fazendo umas WTF Eu pulei Eu dei R sem querer Eu dei reset Ah, tá Eu fiz agora Eu dei reset Shot sem querer Eu nem achei que ia encostar naquela bola Eu tinha feito um gol Beleza, mano Completamos aqui 13% Básico Da centra Aí, mano Treino da horinha Mesmo Vamos lá então Para o próximo redirect Será dribbles Aqui Do ZL1.exe Vamos que vamos Que é o Wild drag No comecinho Vamos fazer Que levei torto Tá, levei torto Isso aqui dá pra fazer de primeira Dava Quer dizer Não dá mais Porque eu já errei de primeira Segunda também Opa Ah, vai Sempre da horinha Errei Calma Tá, o toquezinho foi Beleza Começou com dois Wild drag Vamos ver o que vem aqui Pra nós Isso aqui deve ser uma condução É isso mesmo É, deve ser Tá Errei o piquezinho dela Isso aqui é uma condução Não é difícil Beleza Foi meio estranho essa, né Foi meio estranho Vamos lá A bola vai ficar aqui Outra condução Beleza Vamos tentar fazer de primeira Não 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 Era pra mim ter feito de primeira Essa eu errei um toquezinho ali Sutil Agora foi Era pra ser de prima Era pra ser de primalesca Foi Beleza Vamos lá Vamos pro sétimo nível aqui Fizemos só um de primeira Isso aqui é um redirect Opa Aqui Nossa Quase que encostei Quase que encostei Mas não é Um No louco Errei de novo Aqui não dá pra errar não Tem que meter aqui Agora foi Que risada foi essa Beleza Me temo de capozão Lá no cantinho De outro redirect Ah Teto troll Teto troll Vou ver Ah Tá Errei mesmo Teto troll Tem que esperar bater Agora foi Beleza Eu não esperava que ia bater no teto no começo Errei lá de prima Mas beleza O que que é isso Dois Ah deve ser pra levar pro gol Deve ser isso Deve ser levar com um dozinho Então beleza Eu vou uma Eu não vou falar mais nada Eu não vou falar mais nada Eu larguei a bola Achando que já ia entrar E picou na linha Só vou dar aquele flip aqui Só de raiva Não fala mais nada Depois desse lance Não fala mais nada Ah Esse aqui é a mesma coisa Então pelo jeito né É pelo jeito É treino de condução Aqui também Porque esse aqui A gente faz de primeira Pelo menos né Não Vamos ratear que nem o outro Que a gente deixou a bola na linha O que que é isso Picou Ah é a mesma coisa Beleza Eu não vou falar mais Eu flipei no travessão O que que foi aquilo 19% Era pra ter feito mais Só porque eu errei Esse espaçozinho ali Do final Beleza mano Treino da horinha também Vamos lá Para o próximo O próximo talvez o último Dependendo aí Do tempo que eu faça né Já foi o básico Da Centro Direct Agora vamos dar A nova sequência aqui Do Joe né Ele não deu título Pro treino Mas vamos que vamos Backwish Park O que tem que fazer Ah a bola não se mexe Beleza Deve ser pra Conduzir né Tá Isso aqui deve ser Pra conduzir Vamos ver se Se os próximos treinos A bola Ah beleza Aqui é pra conduzir também né Deve ser Deve ser Então beleza Vamos fingir que é isso Vamos fingir que é isso Já fizemos dois de primeira Aqui Vamos ver Ah esse aqui é um dragzinho Pelo jeito né Ou silencio Aí vai de cada um Vou fazer logo Um dragzinho aqui Aí beleza Fiz de primeira Ó 3 de 3 3 de 3 Será um 100% Vindo aí Será um 100% Não Ah até tentei dar o pitch Tentar completar aqui Não né Viajo demais Viajo demais Mas não tem como não Ah olha que gol bosta Não vou validar esse gol aí Tem que ser um pouquinho melhor Pelo menos né Beleza Agora foi Erramos um ali De primeira Mas vamos tentar manter O bom resultado Uma vez que é um dunk É um dunk Beleza De prima também De primalesca também Vamos lá Redirect Errei o redirect Ih misclick Errei o redirect Mas Fatais Que foi meio bosta Foi meio bosta Meio Tá isso Que der Já foi 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 que eu já me estressei Com aquele lá da condução Que eu deixei a bola cair na linha Que lá foi Foi demais Ó Errei até o dunk Básico aqui O que que foi isso Ó Tô terrando de novo Agora Cai na pressão do dunk Aí beleza Cai na pressão do dunk básico Cai na pressão do dunk básico Vamos lá Ó Redirect Quer dizer Redirect não né Bola vai até um pouquinho lenta Achei que ia ir mais rápido Beleza Fiz de prima De prima Ih 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 Foi também Beleza Beleza Vamos que vamos Pro último nível Agora Vamos lá pro último nível A bola vem reto Tá Não sei o que eu fiz aqui Mas dá pra fazer um gol Um gol da horinha aqui Ah Dá pra tentar fazer um gol da hora Vamos tentar fazer Não Eu não vou considerar isso Tem que ser um gol mais bonito Tem que ser um gol Mas Mas vou Foi Nossa Esse foi golaço Esse foi golaço Foi com aerofoliozão ali Foi com aerofoliozão Ali ó Toquei Tava meio sem ângulo até Foi ali ó Ó Foi golaço Foi golaço Beleza mano 60% É pro É um pouquinho mais fácil Até que já foi o tempo aí Do vídeo Até que demorei Fazer os três treinos Na verdade Eles tinham bastante níveis Lembrando galera Que os códigos aí Dos três treinos Vão estar na descrição Beleza Eu queria agradecer As três pessoas Que fizeram o treino O Sentry Dray O Zu Zeluan Pontes Nossa Tô bugando Esse nome E o Diogo Beleza Então é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dos treinos Lembrando Se você quiser deixar um treino Aí nos comentários Fica à vontade Beleza Então é isso aí galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu Salve pro Rick Milgrau Pro Zestrite Saturno Oficial Light BR Kaique Massimino Zotrion Andrezinho do Balacobaco Pro Espoleta Oliveira Rodrigo Carvalho OAK Panda Mutante BTR Dollar Man Rocket League Guilherme Golarte Canal do VH Pro Iago Gloger Trindade Cordeiro Gameplays Pro Lucas Matheus Pro Imprudente Key7 Álvaro Ferreira Senhor Dome Jociel Vitor Naiba da Silva Pro Matheus Tavares Pro Rick Gamer Pro Rafael Gamer Plus 1 Pro RyanMGBR Locote Sad Gamer E para o Leonardo Xavier Beleza? Então é isso aí galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Falou